Fala galera, beleza? Seu canal nostálgico aqui vai trazer uma grande paixão de todo brasileiro, o futebol. Vale relembrar que a origem do evento movimenta nações e uma boa grana. E é com toda a energia do mundo do futebol que vamos falar sobre a história da Copa do Mundo. Você sabia que a Copa começou nas Olimpíadas? Embora o futebol faça parte da Copa e das Olimpíadas, foi essa conexão que permitiu que a Copa conquistasse a importância que tem hoje. A história da Copa do Mundo começou em 1904 pela Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Depois de mobilizar diversos países para criar uma competição internacional, a primeira edição da Copa do Mundo aconteceu em 1930 no Uruguai. No entanto, toda essa popularização que temos hoje não seria possível sem o interesse da população mundial. Mas e aí, como surgiu o futebol? Segundo a própria FIFA, existem quatro versões antigas de práticas parecidas com esse esporte, mas que não há indícios de uma ligação direta com o futebol moderno. Acredita-se que os jogos de bola eram praticados como passatempo, treinamento militar, interação social ou mesmo como parte de um ritual ou cerimônia. Os quatro jogos mais conhecidos eram Mesoamérica, o nome já faz referência à região onde ele começou, no México e em países da América Central. O toque e o passe da bola são feitos com os quadris. Há registro que o esporte iniciou em 400 a.C. Os jogos de bola greco-romana iniciou na Grécia Antiga e a cultura greco-romana contribuiu para o surgimento de uma variedade de jogos ao longo do tempo. Cuju, originado da China, há mais de 2 mil anos atrás, ele era jogado com os pés de uma forma individual ou coletiva. O Cuju ganhou algumas versões devido à sua popularidade. Hoje, no entanto, ele é menos praticado. Os jogos de bola tiveram grande adesão ao longo do tempo em diferentes partes do mundo. O futebol moderno, com as regras que conhecemos hoje, começou na Inglaterra e se consolidou em 1863, quando foi criada uma associação que possibilitou que o futebol tivesse regras, como tempo de duração e punição, para que o esporte não fosse violento. Dessa forma, mais escolas permitiram a prática do esporte. Pouco tempo depois, em 1900, a modalidade passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos, e contou com a participação de apenas três equipes, a França, Grã-Bretanha e Bélgica. Porém, o futebol só passou a ser oficialmente uma modalidade olímpica em 1908. A Copa do Mundo foi criada pelo francês Jules Rimet. Ele foi o responsável pela realização da primeira Copa do Mundo no Uruguai. Sendo o terceiro presidente da FIFA, Jules Rimet contribuiu para que houvesse uma mobilização de diversos países para disputar o campeonato. Mas, para que a Copa do Mundo FIFA ganhasse vida, precisou haver alguns anos de dedicação para organizar a competição e garantir a adesão do público e das equipes de cada país. Vale lembrar que a Primeira Guerra Mundial marcou o início dos anos de 1900, e os Jogos Olímpicos que aconteceriam em Berlim em 1916 teve que ser cancelado. Com mais nações interessadas na Copa, as primeiras competições de futebol fizeram parte da Olimpíada seguinte, em 1920, na Bélgica. A disputa ainda continuou vinculada ao Comitê Olímpico Internacional por mais duas edições, de 1924 e 1926. A disputa passou a tornar corpo desde aí, e a FIFA se organizou para estruturá-la como um campeonato mundial a cada quatro anos. A primeira Copa do Mundo FIFA aconteceu em 1930. O Uruguai foi escolhido como sede, por ter sido o país que venceu duas competições nos Jogos Olímpicos. O Uruguai foi também a primeira nação a ganhar a Copa do Mundo, vencendo a Argentina. Na edição de estreia, 13 países disputaram o torneio, incluindo o Brasil. A Inglaterra, berço do futebol moderno, não participou do evento, assim como outros países europeus, como a Itália, Alemanha, Espanha e Holanda. Um pouco mais tarde, novamente as edições da Copa do Mundo de 1942 e 1946 tiveram que ser canceladas por causa da Segunda Guerra Mundial. Durante alguns anos, a FIFA proibiu os Jogos de Futebol e Olimpíadas, para que um evento não se destacasse mais do que o outro. Com o tempo, a entidade permitiu que participassem apenas jogadores amadores. Desde 1996, os times de futebol em uma Olimpíadas são sub-23, e somente três jogadores por time acima dessa idade podem participar. A FIFA tem discutido realizar a Copa do Mundo a cada dois anos, isso visando fortalecimento econômico. E é claro que não podemos esquecer da Copa do Mundo Feminina. Ela aconteceu pela primeira vez em 1991, na China, com 12 times participantes, incluindo o Brasil. E para que esse campeonato se tornasse realidade, houve um torneio experimental do futebol feminino em 88. Em oito edições da Copa Feminina até hoje, somente quatro países conquistaram o título. Estados Unidos, Alemanha, Noruega e Japão. Em 2023, a disputa será na Austrália e na Nova Zelândia, e vai contar pela primeira vez com a participação de 32 equipes. Ao longo de 21 competições, o Brasil lidera o ranking como o maior vencedor da história da Copa do Mundo, arrematando cinco títulos. Aliás, o Brasil é o país que mais participou do campeonato, garantindo a presença em todas as edições até hoje. O time brasileiro levou a taça nas Copas de 58 na Suécia, 62 no Chile, 70 no México, 94 nos Estados Unidos, e 2002 na Coreia do Sul. Será que agora, na Copa do Mundo do Catar, o Brasil vai conquistar o Hexa?